E FALE GARERINHA Eu não vou usar a aplicação nos novos atrás, porque eu não quero, mas eu vou usar um único. Sabe. Eu vou escolher aqui. Ai, eu só creio. Eu vou usar isso. Eu vou escolher aqui. Eu vou escolher aqui. Eu vou escolher aqui. Eu vou escolher aqui. É isso, né? Opa! E daí eu só parei. Tá, gente? Gente, eu vou ver se tá aí... Na partida eu vou ficar com o traje, gente, do... Vou ficar com... Vou ficar com o traje do Homem-Aranha A gente vai te barular. Não, eu vou ficar com a vantagem dele, assim, gente. Ah, depois sim eu vou conseguir de PS4. E aí, só depois eu vou conseguir de PS4. Só depois eu vou conseguir de PS4. E aí, gente, ele tá sendo só no PS3. Um episódio que nós aqui, assim, somos três gente. Então eu vou conseguir... Aqui no episódio... No episódio outro eu vou conseguir de lá do... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou conseguir ele. Eu não vou conseguir mais nenhum. Muito bem. Eu vou conseguir tampar mais daqui a pouco. A gente eu vou conseguir aqui a... Está de aqui, ó. aqui ó daqui a pouco bloqueei o prédio é aqui de perto o que é esse traje agora Tá nesse episódio aqui O episódio aqui já se traz, gente, muito rápido Se pede, né Gente, eu vou ver se traz no episódio Tá no episódio 12 Que a gente vai ver no episódio 3, gente E eu vou só metir O de volta até para o lado Gente, eu vou tomar um pouco do que a todos A gente sabe E agora um pouco eu vou desbloquear Porque é muito o traje Desbloquear O episódio eu vou desbloquear no traje Mas até eu vou dizer que eu não vou ter como desbloquear o traje O que eu tava precisando de fazer duas lições Que a gente já parou o carro duas vezes Não É mentir Acho que é mentir Os dois pais mentir igual Desbloquear isso e desbloqueio Mas não vai dar Desbloquear porque ainda vai ser que você não precisa Aqui, gente, ó Eu vou ser nesses dois prédios Nisso Um dos dois prédios eu vou bloquear Do lado do lado do lado para o lado, né? Eu consegui, né? Eu consegui, né, gente? Porque é muito difícil bloquear os trajes Eu vou ocupar a minha meia hora, né? Chegando Os trajes Vou ocupar os trajes, né? A gente já roubado E daqui a pouco O episódio vai terminar Não vai.. Só que nem lembra Opposite De a gente não vai passar Mas eu vou ficar Não vou ficar A nossa Não vou ficar A gente agora, né? A gente está A gente está A gente está A gente está E para fazer o seguinte, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho para nem perder o vídeo do canal, até o próximo vídeo, foi, falou, galerinha do YouTube. E para fazer o like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho.